As pessoas às vezes sofrem e não sabem o que fazer com o sofrimento, aí eu pergunto, pode uma pessoa que conhece a Deus? Pode uma pessoa que conhece a Palavra de Deus? Pode uma pessoa que é servo de Deus? Pode uma pessoa assim, que vem na igreja, que é cristão há bastante tempo? Pode uma pessoa assim sofrer de depressão? Pode um crente sofrer de ansiedade? Pode um crente sofrer de algumas enfermidades emocionais, alguns problemas emocionais? Será que pode? Muitas pessoas têm sofrido demais, porque elas não podem, mas elas estão sofrendo, mas não podem, mas estão sofrendo, não pode mostrar, mas está sofrendo, não pode buscar ajuda, mas está sofrendo, Aí quando eu olho para a Palavra de Deus, eu vejo muitos homens de Deus, alguns que são exemplos para nós, como o homem que é chamado profeta do fogo, Elias, em determinado momento, a gente vê Elias tão angustiado, Elias sofrendo de uma forma tão terrível, que ele desistiu de viver, para a pessoa chegar ao ponto de desistir de viver, de não ter mais vontade de viver, pastor, isso é algo terrível, mas é mais comum do que você imagina, e principalmente no meio dos cristãos, a pessoa não pode falar, ela não fala, mas para ela, tanto faz, tanto fez, ela já não tem mais força nem para reagir, e ela sofre, mas não pode se posicionar, porque você é servo de Deus, as pessoas vão dizer, onde está a sua fé? Que Deus é esse que você serve? E quem vai dizer, na grande maioria, não são as pessoas do mundo, que não professam a fé no mesmo Deus, às vezes é o irmão que está do lado, por não entender e não compreender a dor do outro, ele acha que é frescura, Elias falou assim, Deus, para mim chega, eu já não aguento mais, para mim está muito difícil, eu não estou entendendo Deus, porque irmãos, eu não sei você, mas tem hora na vida, que acontecem algumas coisas, que a gente não entende, e aí entra aquilo que eu digo, há muito tempo, quando eu entendo, eu confio em Deus, e quando eu não entendo, só me resta confiar em Deus, porque eu sou eu, e Ele é Deus, eu posso fazer o que eu quiser, Ele vai continuar sendo Deus, Elias não entendia, porque como homem de Deus, ele desafiou centenas de profetas de Baal no Monte Carmelo, Deus derramou fogo, o povo que estava em dúvida, entre dois pensamentos, não sabia se servia Deus ou Baal, agora estava todo o povo gritando, Glória a Deus, Deus é real, Deus é verdadeiro, todo mundo havia se voltado para Deus, que vitória fantástica, mas dia depois da vitória, lá estava Elias, querendo morrer, a Bíblia diz que ele caminhou um dia inteirinho, sozinho, para o deserto adentro, buscando a morte, chegou debaixo de uma árvore de zimbro e disse, Deus, pode tirar minha vida, eu não quero mais viver, tantos outros personagens, um dos homens que foi chamado homem segundo o coração de Deus, Davi, no Salmo 42, quando você lê o Salmo 42, faça uma oração, leia e tente entender as palavras, você vai ver que ele estava angustiado até a alma, ele estava num sofrimento terrível, uma dor muito grande, uma angústia, ele estava sofrendo nas suas emoções, além daquilo que ele no momento poderia suportar, porque não restava para ele mais nada, a não ser se colocar diante de Deus e falar, Deus, não aguento mais chorar, as minhas lágrimas servem de alimento para mim, de noite e de dia, o que Davi quis dizer, eu estou chorando dia e noite... Música 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 Música